Você quer saber quanto tempo que demora para voltar o investimento que você vai fazer uma máquina laser? Me acompanha nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar quanto que você pode colocar de margem em cada peça e quanto tempo você vai demorar para retornar o seu investimento. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui da Translaser. Sou o Pedro. No vídeo de hoje, eu vim aqui para explicar para vocês quanto de margem que a gente consegue colocar em cada um dos produtos e quanto que você precisa vender para pagar uma máquina laser. Então, uma pergunta que sempre me fazem quando vêm fazer orçamento é quanto tempo que uma máquina demora para se pagar. Como que eu faço para saber quanto de margem eu coloco nos produtos e como que funciona isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Algumas peças que a gente tem uma noção de preço pelo que os nossos clientes já trabalham e eu quero compartilhar isso com vocês. Para vocês usarem como referência, as máquinas nossas partem do valor de R$ 23 mil e podem ultrapassar até R$ 100 mil. Mas vamos usar uma máquina com custo de R$ 25 mil para vocês terem uma noção. Essa máquina aqui, Super Mini, é o modelo que a gente tem mais em conta para você usar ela e para fazer. Então vamos lá, gente. Qual que é a ideia aqui? É eu te mostrar alguns objetos, falar quanto custa o objeto, quanto que custa a gravação ou o tempo da gravação e quanto que você pode vender cada um. A máquina laser, depois que você adquiriu ela, ela não tem mais gasto nenhum em insumo. Uma máquina dessa aqui de 20 watts, se você usar ela 8 horas por dia direto, ela vai gastar no máximo R$ 20 de luz no mês. Então nem adianta a gente colocar esse valor aqui, porque é um valor muito ínfimo em cada gravação que vai ser feito. O que você tem que pensar mais é o tempo da pessoa que está gravando do que realmente da máquina. Porque o caso da máquina é praticamente zero. Tá bem? Então, gente, vamos começar com o chaveiro. Esse chaveiro abridor aqui é uma peça que as pessoas fazem muita quantidade. O valor do chaveiro, em média, é R$ 0,80, tá? Com a gravação, você consegue vender ele por mais ou menos R$ 1,00 a mais cada chaveiro. Então você vai vender um chaveiro desse por R$ 1,80. Então vamos lá, gente. Normalmente quem compra esses chaveiros não compra um só. Ele vai comprar 100, 200, 500 chaveiros. Então você vai vender lote no Mercado Livre ou algum outro site assim. Cada chaveirinho desse aqui, com a gravação, você vai ganhar R$ 1,00. Tem para fazer uma gravação dessa? Praticamente 10 segundos. Então é uma gravação muito rápida. Você consegue colocar vários e fazer por vez, tá? Pegando outras peças para vocês terem conhecimento. Uma caneta, que nem essa aqui. A caneta pronta. Sem a gravação, o custo dela é mais ou menos R$ 1,10, R$ 1,30. Vamos colocar R$ 1,30 de custo. Para fazer uma gravação em caneta, normalmente o pessoal cobra R$ 1,50 por gravação em caneta. Então você vai vender isso aqui por R$ 2,70. Depende muito quantas gravações serem feitas. Esse preço que eu estou dando é preço para fazer quantidade grande, mais de R$ 100. Eu tenho uma caneta de uma marca especial para fazer uma gravação só. Você vai cobrar mais caro R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 25 uma gravação. Mas em caneta, para fazer bastante quantidade e realmente se pagar rápido, você vai cobrar R$ 1,50 mais ou menos cada gravação. Então sem canetas dessas, você já vai ganhar R$ 150 para gravar elas. E também o tempo para gravar essas canetas aqui é basicamente 10 a 12 segundos. É muito rápido. O tempo do abridor é o tempo da caneta para gravar também, beleza? Essas peças têm uma margem muito mais baixa que as outras, porém elas gravam muito rápido e você vende muita quantidade, tá? Então pessoal, se você fizer apenas caneta e abridor, você vai precisar vender R$ 1.250 canetas por mês e R$ 1.000 abridores por mês para você pagar a máquina em um ano. Então imagina um investimento que te retorna tão rapidamente. Em um ano você vai ter o investimento de volta retornado, é muito rápido. Porque esses chaveiros, essas canetas, você não vai vender uma só. Você vai vender no mínimo lote com R$ 100. Pense que você vai vender em altas quantidades. Então isso vai agilizar muito o seu lucro. Agora vamos para outras peças para vocês verem. Aqui, gente, eu estou com o meu chaveiro que tem uma fotogravação e depois aqui tem uma parte com a música do Spotify e com aquele QR Code do Spotify também que você consegue ler e pegar a música. Um chaveiro desse aqui, ele custa em média R$ 4,00. Mas uma gravação dessa com foto e com a música, você vai conseguir adicionar mais uns R$ 15,00 no mínimo cada um desses. Então você vai poder vender um chaveiro desse tranquilamente por R$ 20,00. Então aqui você vai ganhar um valor muito mais alto para fazer uma gravação, porém ele vai demorar mais. Até você pegar a foto e arrumar o arquivo e fazer a gravação, vai demorar em cerca de 5 a 6 minutos para fazer tudo isso aí. Mas a margem de lucro é muito mais alta. Outras coisas também que a gente pode fazer. Aqui na faca, aqui a gente fez duas gravações. A primeira é apenas a gravação de um peixe, você pode usar nome, que o pessoal faz muito, símbolo de time. Essa gravação apenas, ela custa numa faca de R$ 15,00 a R$ 25,00 cada gravação. E também a gente fez uma gravação aqui toda na nossa arte, na nossa faca. Uma gravação aqui vai custar em torno de R$ 50,00. Então é uma gravação bem mais elaborada e com valor bem mais alto para fazer. Vai demorar uns 5 minutos para ser feito essa e uns 30 segundos para ser feito essa. Então uma faca dessa aqui, só na gravação eu vou ganhar basicamente uns R$ 40,00 para fazer isso. Faca realmente dá um retorno bem legal. Se você já tem uma cutelaria e vende facas, você consegue aumentar muito a sua margem de ganho porque é R$ 40,00 limpo por faca que você vai ganhar sem precisar investir em nada mais além da máquina laser. Então para a faca realmente vale muito a pena a margem de lucro que tem. Outro objeto bem interessante que está muito na moda nos últimos tempos e tem bastante clientes que vêm vindo atrás são os cartões de crédito personalizados. Então é um cartão de crédito como esse aqui de metal. Como que funciona? A gente compra esse cartão aqui de fora, ele custa em média R$ 30,00. Faz a gravação, pega o chip do seu cartão e coloca aqui nessa parte. Um cartão desse de crédito, os nossos clientes vendem por em média R$ 300,00 em cartão como esse. É isso mesmo, é R$ 300,00 em cartão desse. Fora o custo de R$ 25,00, R$ 30,00 do cartão, você vai ganhar R$ 270,00 por gravação. Então com isso aqui é muito fácil você ganhar. Com 100 cartões desse aqui, você já tira o custo da máquina. Então sem vendas no cartão como esse, a máquina já está paga. Realmente, esse cartão de crédito mentalizado é bem legal. O mais difícil dele é fazer um desenho que fique bonito e que os clientes gostam. Depois que você faz o desenho e tem esse desenho, é muito fácil realizar a gravação e ganhar bastante dinheiro com o cartão de crédito personalizado. Alguns outros itens também que muitos clientes pedem e está para ter uma margem boa é fotogravação. Então você pode fazer fotogravação em diversos itens. Às vezes o pessoal faz em colares, em abridores, em chaveiros. Aqui eu fiz uma plaquinha de metal para vocês verem. Fotogravação é um processo muito mais elaborado para fazer, mas também você pode cobrar em torno de uns 50 a 60 reais para fazer uma fotogravação, dependendo do tamanho. O tempo que você perde para a fotogravação é bem maior, tá? Então você vai demorar até pegar a foto, arrumar a foto e gravar em torno de uns 50 minutos para fazer tudo isso. Então fotogravação, coloca uma margem boa porque dá bastante trabalho fazer fotogravação. Aqui temos mais um item. Aqui é um pingente, tá? A gente cortou ele na nossa máquina e também a gente fez a gravação. Então ele está dessa forma aqui. Depois que a gente fazer o corte e a gravação, a gente precisa fazer o polimento e dar banho. Para quem trabalha no setor de joalheria, para quem trabalha com a parte de joias, semi-joias, é uma máquina essencial para o negócio. Uma peça dessas aqui cortada e gravada, você vai ganhar em torno de 6 a 7 reais cada uma. Eu sei que a margem não parece alta, mas para quem trabalha com muita escala, vale muito a pena. Para quem trabalha com isso aqui, faz no mínimo 100 de cada modelo. Então realmente, 100 desses, tu deixa a máquina trabalhando otimizada, para ela trabalhar várias peças ao mesmo tempo. Ela vai te dar um lucro de 700 reais por tirada da máquina, tá? Porém, aqui o processo de trabalho é um pouco maior. Porque depois da gravação, você precisa dar o polimento nela e o banho antes de fazer a venda dela para o cliente final, beleza? E também aqui, a gente tem um abridor. Esse abridor aqui, a gente gravou na nossa máquina Mopa. É uma máquina que tem investimento um pouco mais alto, vai partir de 40 mil reais, mas você consegue gravar colorido. Então realmente é uma tecnologia incrível. Uma gravação nessa, no preto e no branco, vai sair em torno de 12 reais para você vender. No colorido, parte de 40 reais uma gravação no colorido dessa aqui. Então o teu lucro aumenta exponencialmente, só para você conseguir entregar alguma coisa colorida, que os outros vão entregar apenas no preto e no branco. Porque a diferença dela é que você não gasta nenhum insumo que nem as impressoras vai ter. Então se você for imprimir isso aqui, vai ter o gasto do insumo e tudo mais para fazer essa gravação. Na máquina Laser, seu insumo é zerado. Pessoal, mais uma peça que eu quero mostrar para vocês. É a Squeeze. Squeeze ou os Copie Stanley, né? Então eu vou mostrar aqui uma Squeeze, mas o Copie Stanley é a mesma coisa. Uma Squeeze dessa aqui, a personalização dela parte de 20 reais na personalização. Copie Stanley, 20 a 30 reais também. Vale muito a pena. Então imagina, fazendo a Squeeze ou o Copie Stanley, cobrando, vamos botar uma média de 25 reais cada uma, você precisa fazer mil peças no geral para se fazer. Se eu dividir essas mil peças por mês, dá mais ou menos umas 80 peças por mês para fazer. Certo? Então em um ano você vai pagar apenas fazendo isso. Mas pensa que numa produção você vai fazer algumas garrafas, algumas canetas, alguns chaveiros, algumas facas. E no final do mês, no final da conta, você vai conseguir pagar a sua máquina muito, muito rapidamente. Gente, vocês viram que com a máquina Laser a gente consegue fazer uma infinidade de produtos com margem diferentes uma da outra. Algumas que têm a margem menor, você consegue fazer com mais quantidade e ganhar um bom dinheiro. E tem peças como as facas, o cartão de crédito, que tem uma margem maior, mas você também tem que ter uma venda boa desse produto. Então com uma máquina Laser, se eu for pegar e dividir por essas peças aqui, eu tenho certeza que em seis meses você consegue se pagar ela. Anuncie as peças no Mercado Livre, anuncie as peças no Marketplace de vocês, façam coisas personalizadas que ela vai se pagar rapidamente. E o que você precisar de máquina Laser, de suporte, de assistência, de arquivos para fazer, você pode contar com a TransLaser. A gente vai estar aqui para te ajudar e auxiliar para você ganhar bastante dinheiro. Beleza, gente? Então, nesse vídeo eu queria te mostrar isso e eu te espero nos próximos vídeos.